Você que é o nosso telespectador da TV Marília está acompanhando uma série de entrevistas especiais, nós já tivemos eventos aqui no Verana Parque Alvorada, em outra oportunidade eu conversei com o Leão, que veio a Marília especialmente para mostrar a sequência de obras, tudo que está acontecendo aqui no Verana e hoje a gente continua esse nosso bate-papo. Eu converso agora com o Marcos Freitas, também do Departamento Comercial Cipaz Urbanismo, que vem também para nos trazer essas ideias, sugestões e mais, reforçar aquele convite para você que ainda não conhece esse empreendimento cada dia mais valorizado, para que possa correr para cá, aproveitar o plantão de vendas e já já vou falar de um evento também muito especial no dia 11. Marcos, seja bem-vindo à nossa TV Marília, é muito bom recebê-lo aqui e certamente com muita satisfação para falar de um trabalho que vai crescendo a olhos vistos, a gente pode acompanhar esse crescimento. Seja bem-vindo, tudo bem Marcos? Oi Eleniza, bom dia, tudo bem com vocês, tudo bem pessoal, bom dia, Marília, é um prazer receber vocês da TV Marília aqui, o empreendimento da Verana Parque Alvorada Cipaza, é um empreendimento grandioso que a Cipaza lança aqui em Marília e agora a gente vem já finalizando a primeira fase de obras já do produto. Então como vocês mesmos podem ver, o produto está quase pronto, a portaria quase pronta, a parte de infraestrutura já está completa, a gente também termina no clube, que é um empreendimento que a gente carrega com muito carinho, porque o marilhense precisa disso. A qualidade Cipaza, todo mundo vê, quem não conhece, vem aqui no plantão, porque vocês vão conhecer um sistema de infra, uma infraestrutura diferenciada, um produto que na região quase não tem. Aqui em Marília é um diferencial que a gente traz para vocês. É uma estrutura moderna, atualizada, atendendo a todas as exigências desse investidor que hoje conhece, tudo que há de melhor, mesmo estando no interior, e a gente costuma ressaltar isso, a informação hoje é globalizada, a gente tem acesso a todo o perfil de empreendimento que vai te trazer retorno para você principalmente, que pensa nesse retorno de investimento mesmo, você que da região, inclusive, porque tem muitas pessoas da região que adoram essa nossa cidade, então você aqui vai entender por que essa região dos vales está ficando cada vez mais valorizada. E a Cipaza Urbanismo já está contribuindo muito para isso, a gente percebe, pessoas que às vezes nem paravam para olhar esse espaço aqui, hoje já entendem o perfil de moradores que nós teremos aqui, de investidores não só residenciais, mas comerciais também. Claro, claro. Você que investe em imóveis, sabe que compra terra, compra lote, é um investimento seguro e a Cipaza oferece esse produto para você. A região dos vales é o vetor de crescimento de Marília e é a região que mais vai valorizar daqui para frente. Então você tem lotes aqui com condições que você não encontra na cidade, condições de pagamento também bem diferenciadas, que com certeza, quando você tiver com a sua casa montada aqui, você vai ter uma boa valorização do produto. É verdade. Olha, aproveitando essa oportunidade, a gente sempre fala, né, para quem já conhece o espaço, quem não conhece fala, Poxa vida, como é que eu faço para ir? Você pode vir de segunda a segunda no horário comercial, que tem uma equipe preparadíssima, plantão de vendas ali, olha, constantemente preparado para te atender. Pode entrar para passear, não pode, Marcos? Pode entrar para passear, é só passar no plantão, convidar um corretor para descer com você, porque a gente ainda está com um pouquinho de obras e a segurança é importante para você e sua família, mas venham, conheçam o empreendimento, ele vai te explicar como funciona, como que é o nosso sistema de segurança, para você também não se dispersar aqui dentro internamente, então é importante esse acompanhamento do nosso corretor, mas pode vir, traz a sua família. Inclusive, num evento que vai ser realizado no próximo dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, você aí de casa está convidado, é gratuito, tudo de graça, você vem para cá, ah, mas eu não tenho terreno ali, não comprei ainda, não tem problema, você é justamente o convidado para vir conhecer, e de repente levar para a sua família, para os seus amigos, falar, olha, conheci um lugar maravilhoso, acho que esse é o intuito. E mais, trazer a criançada para passear, porque aqui é o lugar perfeito, super tranquilo e seguro. É verdade, olha só, dia 11 de novembro, a gente está promovendo um evento para você e sua família, aqui no empreendimento Verana Parque Alvorada, você vai trazer sua família, vai ter um evento que a Cipasa vai estruturar para a gente receber vocês, vai ser um evento bem legal, você vai ter a oportunidade de conhecer o empreendimento, não tenha pressa, é um convite sem compromisso, para que você venha conhecer o empreendimento, você vai ter as informações do produto, e depois você vai para casa, vai pensar, e eu tenho certeza, você vai gostar, e você vai vir morar aqui no Verana Parque Alvorada. 11 de outubro, então, véspera do Dia das Crianças. É isso aí, está todo mundo convidado. Bem, olha, eu quero agradecer muito a sua participação, parabenizar você e toda a equipe Cipasa, que eu sei que você e o Leão aqui representando, uma grande equipe, muita gente trabalhando, para trazer para a Marília esse conceito e revolucionar o nosso mercado imobiliário, que você possa voltar outras vezes, participando aqui da nossa TV Marília. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, Lenisa, obrigado, pessoal. E olha só, um último recado, tá? Aqui, apenas no Verana Parque Alvorada, você tem parcelas de R$ 660,00 por mês, com parcelinhas pequenas, onde você já pode obter seu lote. Então, não perca tempo, é o melhor empreendimento da cidade, é o melhor vetor de crescimento da cidade, é a melhor valorização, e só a Cipasa, com a qualidade Cipasa, pode trazer isso para você. Pode vir, que você vai gostar. Ó, com um convite como esse, fica irresistível. Venha para cá, surpreenda-se, divirta-se, sinta-se muito melhor, vivendo num espaço como esse. Agora, só falta você. Corra pra cá!